Acabou o campeonato catarinense, vai começar agora o Brasileirão. Estamos aqui no centro de Florianópolis para saber a expectativa de torcedores de Figueirense e Havaí. Havaizinho! O Figueirense... Obrigada, Guilherme. Pra mim esse campeonato não valeu porque o Figueirense foi campeão dos dois turnos e já tinha que ser campeão direto. É uma verdade ou é um mito? Tá, mas e o brasileiro? Eu acho que vai ser difícil. Que o time se organize, né? Venha mais contratações e que o goleiro não saia. Eu vou fazer um time aqui, eu sou goleiro, tá? Só de coroa, vou chegar lá em Camboriú e vamos ganhar o Camboriú. Ah, melhor que ano passado, né? Superar a expectativa, agora esqueceu o campeonato catarinense. Vamos lá, Figueirense. Vocês que tem que tomar cuidado é com o Zácara. Esses Zácara são complicados demais, hein? Não me conformo, cara. Eu Figueirense desde criança, André. Eu vou no chá do Orlando, esse café desde 1969. Olha aqui, como é que eu tô nervoso. Não tô nem aí. É ganhar agora a Série B, né? E pra Série A, se tudo der certo, o Figueirense caia também, né? A expectativa é subir pra Série A, né? A primeira coisa que a torcida quer é subir pra Série A. Não importa se for campeão ou não for. Tem que voltar pra Série A. Não são boas. Tem que começar ganhando, né? Vamos ver como é que vai ser iniciar a Série B, né? Vamos ver. Ele vai fazer o mesmo papel. Não sei também, né? Aí eu vou ficar neutro sobre essa parte. Não, não, não. Entrevista não, não, não. Só a expectativa, a expectativa pro jogo. Não, não, não. Obrigado, obrigado. Poxa, expectativa só. Eu tô com muita pressa. Rapidinho? Não, não, eu tô com muita pressa. Ok, a gente vai atrás de outros torcedores. Aí encontramos aqueles bem otimistas. Ah, com certeza o Havaí vai sair super bem, porque o Havaí é o melhor time de Floripa do Brasil, do mundo. A nossa alegria! Urra, Leão! Aqueles que sempre pensam no lado positivo. A derrota não serve pra ser esquecidas, mas sim pra ser lembradas e ser superadas. Até mesmo ex-jogadores, como é o caso de Zé Carlos, que jogou no Havaí em 73. A expectativa minha é que realmente a gente sabe o time que o Havaí tá, tá com um bom time. E esperamos que agora pra Série B, agora o Havaí faça uma boa campanha, né? Comece bem, né? E é claro, encontramos os figuras. Perder pro Havaí é uma coisa muito natural, entendeu? Porque faz parte da ilha e do continente, entendeu? Tu falando sabe quem que me lembrou? Quem? Roberto Carlos. São coisas totalmente diferentes. Ah, tá brincando? Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, olhando pra você, e quantas emoções sentindo. Eu também já sofri com o clássico, mas... Sofri, mas isso faz parte da vida, né? O importante é que emoções eu vivi. Exatamente. Que pena que não foi com você, hein? Né? Eu não poderia deixar de dar um elogio pra uma repórter tão bonita como você. Uma repórter... Uma repórter... Repórter... Tão bonita como você, cara. O carinho perdido lá na nossa casa, fazendo a casa dele lá. Sou muito fraco. É, tu acha? Eles têm que comer mais um pouquinho de bebê. É o leão da ilha, né, minha filha? Essa aí, ó, foi uma balbada. 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 Mas nós vamos, vamos. Pra Série A, rapaz? Olha, olha, a Série C, ó. Ai, coitado. Secador, ó. Vai pra Série C, tranquilo, cara. Série C. Não vai? Tranquilo. Não vai? Não, não vai. O time é bom, rapaz. Olha, rapaz, eles contrataram o Branco. O Branco começou a ficar moreno, mandaram embora. No domingo à noite, foi. Começou a incendiar. Presidente, o homem é bom, hein? O nosso time tava lá embaixo. Ganhou o SESA, empatou o Dúzio, ganhou o Figueirinha aí, ó. Figueira já era. Secou. Nós não vamos brigar por causa disso, não. Não, não, não. Ah, amizade vale muito demais. É isso, pô.